Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Na antevéspera de Pentecostes, proclama a igreja o apêndice do Evangelho de João, o seu capítulo vigésimo primeiro. Após, de acordo com este texto, a terceira aparição de Jesus, a pergunta é feita diretamente por ele a Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Isto por três vezes. Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, é o supremo pastor de todos nós. É aquele que nos guia, que nos orienta e que dá sentido à vida de cada um e de todos. Porém, visivelmente aqui na terra, após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele deseja conduzir-nos através de pessoas que ele mesmo escolhe. A primeira destas a ser escolhida diretamente por ele e visivelmente por ele foi Simão Pedro. Os outros sucessores de Pedro não foram mais diretamente, visivelmente, escolhidos por Jesus Cristo, mas através da eleição da própria igreja. De qualquer maneira, são todos pastores relativamente a Jesus. São pastores que, como Jesus, devem dar a vida pelas ovelhas. O que aconteceu com Pedro, que morreu mártir em Roma, para assim glorificar a Deus. De lá para cá, no trono de Pedro e calçando as sandálias do pescador, vieram muitos. Todos eles dispostos a dar a vida pelas ovelhas. Notem bem, a vida, não necessariamente a morte. Porque antes de morrermos, nós podemos dar muita coisa. Nós podemos dar-nos a nós mesmos, ao povo que nos foi confiado. E é isto que Jesus pede a todos aqueles que querem ser o prolongamento visível aqui na terra do bom pastor. Todos aqueles que querem seguir os caminhos de Simão Pedro. Ele, Jesus, continua no céu, onde exerce o seu sacerdócio eterno, a interceder por cada um de nós. E desta feita, nós continuamos a ser conduzidos diretamente, invisivelmente, pelo próprio Jesus. Cada um se sinta orientado, guiado, conduzido, iluminado na vida, diretamente por Cristo. Ele continua, agora, repito, através do serviço de outros, a dar a vida e a conduzir aqueles pelos quais morreu na cruz. Pedro foi, logo depois dele, o primeiro a derramar o seu sangue, como pastor de todas as ovelhas de Jesus. E depois dele, no seu seguimento, viriam outros que também, literalmente, dariam suas vidas por Cristo.